Sony Pictures e Netflix firmam parceria de peso para a plataforma. É fã de uma prancha com rodinhas? Tem game de skate disponível para os consoles. Assassin's Creed de olho nas terras tupiniquins. Será que teremos um personagem índio vindo aí? A apresentadora do Tela 2, Manu Hernandes, encara uma figura sinistra em uma gameplay divertidíssima. Prepare o teu start, que o Nerd Milp já começou. Eu tô voltando, né? Não sei, eu tô... E aí, galera nerd, tudo bem com vocês? A parceria da Sony Pictures com a Netflix é uma das mais aguardadas para os próximos anos. Mas o detalhe, vem filme muito bom vindo aí. Com diversos estúdios montando suas próprias plataformas de streaming, a Sony Pictures faz o inverso e assina um acordo de exclusividade com a Netflix, que começa a vigorar no próximo ano e terá duração de cinco anos. As informações divulgadas pela revista Variat indicam que longas metragens que estão sendo muito aguardados pelo público sairão das telonas direto para a Netflix e que provavelmente não terão mais sua versão em home video. Parece que é o fim das mídias físicas para os colecionadores. Entre alguns dos filmes mais esperados para essa parceria estão a continuação de Venom, Homem-Aranha 3 e a adaptação em live action de um cortege, que também será estrelado pelo Peter Parker, quer dizer, pelo Tom Holland. E ainda falando da Sony, mas dessa vez sobre os jogos, da empresa. Parece que essa gigante do entretenimento está mirando os mobiles, além de seus próprios consoles. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. Todo esse rumor veio após um post à procura de um chefe para o setor mobile. A posição diz que o profissional será responsável por desenvolver uma estratégia de jogos móveis para Playstation Studios. Além disso, o líder dessa divisão terá a missão de adaptar as bem-sucedidas e as bem-sucedidas franquias para os smartphones. O investimento no mercado de dispositivos móveis faz sentido, uma vez que o setor correspondeu a 58% do faturamento da indústria de games em 2020. De acordo com a pesquisa Brasil Game 2021, a preferência dos brasileiros também é pelos jogos mobile, com 41,6%, seguido pelos consoles, com 25,8% e PCs, que tem a porcentagem de 18,3%. Caso isso aconteça, teremos franquias de sucesso, como The Last of Us e God of War para os celulares. Olha que coisa bacana, hein? Pode matar uma coisa grande assim? Depois de mais de um ano de espera, finalmente a gente vai conhecer um pouco mais da história de Natasha Romanoff, A Viúva Negra. Dá só uma olhadinha no último trailer divulgado pela Disney. Com o lançamento para as telonas em 9 de julho e para a plataforma Disney Plus com um valor adicional de aluguel, Viúva Negra chegará para trazer algumas respostas e expandir a história da personagem interpretada por Scarlett Johansson. Florence Pugh e David Harbour também fazem parte do cast do filme, que promete cenas de encher os olhos e fazer uma despedida à altura da personagem, que estreou lá em Homem de Ferro 2 e fez a sua despedida cronologicamente em Vingadores Último Átomo. Put your seatbelts on! Just touch on world! One thing's for sure. I'm done running from my past. Para celebrar os 10 anos de estreia de The Game of Thrones, a Warner Bros. Consume Products se juntou com a empresa dinamarquesa de cerveja artesanal Mikeller para produzir o aniversário de ferro com uma linha original de cervejas inspiradas na série. Essa parceria já foi confirmada para vários anos, o que permitirá aos fãs receberem homenagem de suas casas favoritas. A primeira cerveja lançada é uma IPA da Nova Inglaterra, chamada Game of Thrones Iron Anniversary. Ela terá uma aparência turva e quantidades significativas de lúpulo, que deixa a cerveja com aramba frutado. A cerveja comemorativa só estará disponível nos Estados Unidos, Dinamarca, Suécia e Reino Unido. No entanto, há planos de lançar mais duas bebidas ainda este ano para o mundo todo. Olha só que maravilha, hein? Enquanto isso, eu ainda fico na espera de uma garrafa da cerveja amanteigada de Harry Potter no mercadinho mais próximo. Manu Hernandes, apresentadora do programa Sem Filtro, encara arrepios e sustos em uma gameplay macabra. É no próximo bloco. Mais uma edição do Papo Nerd com Gameplay aqui no seu Nerd Milp. E hoje eu tenho a honra de receber ela que tem assim, que não tem papas na língua. O que tiver que falar, ela não manda recado. Manu Hernandes, seja bem-vinda. Olá, Nilo. Finalmente aqui no Nerd Milp. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também. Muito obrigado por participar do nosso programa. Hoje você vai passar um pouquinho de susto. Tá preparada? Eu grito bastante, tá? Mas olha, a gente vai conversar também bastante quanto joga. O jogo de hoje é Slenderman. Já jogou Slenderman, né? Já há muito tempo. Joguei, mas eu sou meio bundou. Mas olha, pode ficar tranquila que assim, se você tomar susto, eu tomo também. Então a gente tá junto, tá parceira aqui. Tamo unida. Ô Manu, eu queria te perguntar assim, sobre o Sem Filtro. Como que é participar desse programa? Pra você que nunca trabalhou com TV, que é uma experiência nova também. Eu sei que você gosta bastante. E pra falar de diversos assuntos aí que estão sempre em pauta. E já pode começar aí mexendo o analógico aí. Porque a gente vai tentar fugir do Slenderman, mas a gente também quer que ele apareça. Eu tenho um problema com direção, tá? Começa bem, ó. Ô Manu, mas falando do Sem Filtro, como é que é pra você participar desse programa aí? Que já é um sucesso ali, tanto na plataforma quanto agora na emissora. Eu já senti aí um arrepio seu. Tem umas vozes rolando. Eu quero correr. Não corre? Eu quero correr. Eu quero correr. Eu, no começo, quando fui chamada pra fazer o Sem Filtro, falei, vamos que eu não tenho esse problema. Fala, vamos fazer? Vamos. Mas não vai. Vamos fazer, tô pronta. Vamos fazer. E aí foi meio que uma ideia de fazer mesmo um bate-papo, a gente conversando, trazendo ideias sobre assuntos e tal. Eu falei, achei interessante. E aí a gente acaba com o tempo estudando também, aprendendo muita coisa, né? Então eu gosto muito de fazer o Sem Filtro, porque ao mesmo tempo que eu estou me entrevistando, eu acabo escondendo, aprendendo. Aprendendo ali na hora, né? E é muito legal. A gente tem uma liberdade muito grande de conversar com os convidados. Até eu e a Lari, a gente conversa sobre tudo, normal. E eu tô perdida. Ó, cuidado que aí deve ter alguma coisa, ó. Vai devagarzinho. Não, deve ter alguma pista pra Charles Landry, porque a gente tá naquela fase que tem que recolher os bilhetinhos. Lembra disso? Que você tem que recolher o oito até ele não aparecer. E aí vocês já fizeram mais de vinte programas já, né? O programa estreou ano passado, em 2020. Agora, nesse ano, a gente foi pra TV, né? Inclusive o Nerd 1000, porque você também vai... A gente tá aparecendo aqui. A gente tá podendo aí, né? E como é que é pra você agora também estar na TV? Aí é estranho. Os amigos assistem, a família assiste, como é que é? Eu tenho fã-clube de amigos, né? Um grupo no WhatsApp. Um grupo no WhatsApp fã-clube. Fã-clube da Manu. Toda vez que aparece, eles tiram foto. Nossa, olha lá a nossa famosa irmã da foto. Que ponto, a dona Adiência? Eles são super famosa. E eles ajudam bastante, porque sempre estão assistindo, dando palpite. Eles me ajudam bastante, às vezes, em questão de temas. Ah, você pode falar isso e tal. E dentre os temas que vocês já conversaram aí ao longo desses vinte programas, qual foi... Você é maluco, é? Não, não é o espaço do Slender, mas é o seu. Você tá numa floresta, fica tranquila. Qual que foi o assunto, ou os assuntos, que te deixou, assim, mais à vontade pra falar, ou mais emocionada, ou mais irritada? Que você não tem papo. Que tiver que falar, você é literalmente sem filtro, né? O tema que me deixou mais irritada, irritada, foi um dos primeiros programas que a gente fez sobre cantada. Que, nossa, a gente... Complicado, né? E as mulheres, a gente sofre. Sim. A gente sofre porque é um... É um... Aquela coisa de passar na rua ainda, suviar, achar que é passarinho, né? Ah, acelera com o carro, tá achando que, nossa, vai me ganhar porque você acelerou. A chuva vindo, Manu. Ou não. Eu não sei. Ó, vai aí nesse banheiro químico. Eu não posso me esconder no banheiro, tá saindo fumaça no banheiro. Não, é uma... Eu esqueci o nome disso aí. Como é que acontece? Ó, tem uma cartinha aí, tem que pegar. Como que pega? Aperta a X, vamos ver se vai no X. Corre, Manu. Não faz isso que ele não corre, não consigo correr. Mas, assim, o programa que eu mais gostei mesmo de falar, que eu me senti mais à vontade, foi sobre... Que a gente falou que não... Rótulos, né? Que eu não preciso... Não é só porque eu sou mulher que eu tenho que ser casada, que eu tenho que... Meu Deus. Eu me senti... Manuela... Eu vou gritar. Você tá com o metodo de rótulos, né? Você é mulher, você é dona de si, você tem um estilo diferenciado que hoje, graças a Deus, é muito mais aceito pela sociedade que a questão das tatuagens. Mas eu imagino que você já deve ter passado muito preconceito de tipo assim. Principalmente... Em emprego. Você já sofreu preconceito por causa disso, de repente não ser contratado? Ah, eu... Eu vi uma cara branca ali. Não, vai pra frente. Cara, você achou um milhete e ele já apareceu. Eu sou muito perdida. Eu sou perdida. Não faz isso comigo. Ai, tô suando. O que eu tô dando pra cima, mamãe? Ele vai embora. Vai embora, vai embora. Corre. Eu já sofri muito. Ainda a gente sofre um pouco porque você vê olhares na rua, né? As pessoas te julgam, ficam olhando. Ainda mais eu que sou assim, eu ando de camisetão, de tênis, eu não tô nem aí. É tua personalidade, carambola. E eu acho que é isso que faz a gente ser quem a gente é, né? As diferenças. Isso que é o legal de hoje, né? Não ser esse padrão. É o problema do estereótipo, né? Exatamente. As pessoas, elas têm que seguir um padrão que não existe, cara. É botado pela sociedade uma coisa que não é seu. Bom, eu não quero ser assim, não sou obrigada. Mas já sofri muito preconceito justamente por causa de tatuagem, né? Falar... Manuela. Mas você tem um problema de direção, menina! Sai daí! Vai daí! Vai pra... Na dúvida, vai pra luz. Na luz ele não fica. Ai, Slenderman. Ah, tem um bilhete aí, tem um bilhete. Volta, volta. Aí, ó, tem um aí. Corre. Ih. Duas de oito, corre. Vou correr pra onde eu tô no meio do máximo escuro. Ele apareceu, misericórdia. Eu vi. Vai. Corre que ele tá pra trás. Você é nerd, né, mamã? Não, não, um pouquinho. O que que você gosta de assistir? Você gosta mais de série, de filme, de anime, de videogame? O que que você gosta mais? De filme? É, eu sou mais chegada em filme. Eu gosto muito de filme, tanto é que às vezes eu converso com os meus amigos e falam, assistiu tal filme? Não, não assisti. Então assiste. Aí eles perguntam, assistiu tal filme? Lógico. Já assisti, já. Não, para com isso. Vou cair. Qual que é o teu gênero favorito? Terror. Suspense. Eu gosto de suspense. Mais suspense. Eu gosto mais de suspense. Policial, assim. Eu gosto mais. Meu Deus. Eu gosto mais porque eu gosto de ficar pensando. Jogos Mortais, você deve... Adoro jumpscare, adoro gore, adoro... Eu tô na pena, sai daqui. Eu preciso dar o exemplo. Eu não posso gritar e assustar, porque se eu convidar outra pessoa pra jogar algum game desse estilo, a pessoa não vai vir. Então eu preciso dar o exemplo. Eu tenho que eu gosto de gritar aí também. Ô Manu, além de filmes assim, você curte séries, curte anime... Eu não sou muito... Olá! Ele tá no mesmo ponto. Ele tava aí de novo. Por que você voltou pra lá só no filme? Ué, você que quis voltar. Você que tá no controle. Ai, eu vou morrer. Eu não sou enxergada em anime. Não tenho esse... Misericórdia, eu vi agora o homem. Não tenho que ser apreço por anime. Gostava muito de assistir Dragon Ball. Sou apaixonada por Dragon Ball. Qual das fases? Todas? Ah, o Zé. O Zé? O mais me pegou, sim. Gosto do Freeza, o Zé, o Madibu. Você é do time dos vilões? Ah, sou. Tenho progresso. Você tava comentando comigo em off, antes da gente começar a gravar, que você fez seu namorado baixar o novo Mortal Kombat. E ganhou todas as lutas dele. Ou será que ele deixou você ganhar? Não, ele é ruim. Ele é ruim? Ele ainda não tem aquele feeling por Mortal Kombat. Ele é muito acostumado a tocar o Meia-aranha. E o Zé, eu tô vendo ele. Que sai daí, menina, sai daí. Mano, ele se teletransportou. Eu tô com a nuca toda arrepiada. Eu tô com a nuca toda arrepiada. Não, você é burro, cara. Que loucura. Preciso muito distinguir quem é baixo, quem é esse. A gente não foi aí, foi. Não, nessa não. Tem certeza? Desculpa. Então dá um rolê aí nela, que deve ter uma página. Não, eu sou porra. Lindo! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Não, eu sou porra. Lindo! Sai daí! Menina! Que que eu tô olhando pra baixo? Sai daí, mano. Meu Deus, o coração gelou. Ai, meu Deus, eu não quero pegar essa ca... Você tem que pegar. Mas você tá indo bem no jogo, viu? Metade já foi. Mano, será que a gente termina essa gameplay com todas as oito cartas? Será? Ele tá ali atrás, você viu, né? Eu vi. Eu tô voltando, né? Não sei. Não é o caminho ali. Embora a Manu esteja gritando, é um grito mais consciente, mais contido. Porque eu acho que a vontade dela era deixar o controle no chão e sair correndo. Meu Deus. Tem uma coisa que eu acho que ninguém ainda sabe de ser em filtro. Não sei se você já comentou durante os episódios. Mas você é uma chefe de cozinha, uma chefe... A gente tava conversando aqui antes de começar as gravações, né? A Manu quase crucificou eu e a Larissa porque a gente coloca ketchup no estrogonofe. Você quer chupê? Shoyu. Shoyu. Tá. O shoyu é um ingrediente secreto ali. Você aí de casa que tá assistindo, você é do team... Surprise, motherfucker! Ou do team molho de tomate ou do time dos dois. Você, como uma boa chefe, você vai no que a receita manda. Eu vou no molho de tomate, mas eu gosto muito de fazer estrogonofe de frango com molho de mostarda. Aí eu quero chegar nesse carro. O que que ele tá voltando? Tá tremendo. Tá tremendo. Manu, de onde veio essa paixão aí por cozinhar, por se especializar, por virar chefe? Então, na verdade, o meu pai, ele gosta muito de cozinhar. Ele não foi aquele carro ainda. Aquele não. Aí ele vai aparecer na minha cara. O meu pai, ele gosta muito de cozinhar. E eu não sei por que, que eu sempre gostei muito de ver ele cozinhando, né? Então, sempre quando ele tava cozinhando, eu ficava do lado dele. Eu falava, pai, posso cortar isso aqui? Aí ele dava cebola pra eu cortar, ficou descansar uma batata. Chorava. É, adorar. A cartinha. Pegou? Corre, Manu, corre, Manu, corre, Manu, corre, Manu. Ai, meu Deus do céu, não sei onde eu sou. Lembra da cebola, lembra da cebola. Tô perdido. Caramba, Manu, cinco. Você tá com a canuca arrepiada também. Eu sou, meu peito tá arrepiado, cara. Morri. Mas ele não apareceu. Morri, eu passei. Continua no próximo episódio. Os lendários assassinos podem ter parte de sua história atrelada à história do Brasil. Eu te conto os detalhes no próximo bloco. A Ordem dos Templários pode misturar sua história com a história aqui da nossa terra, aqui no Brasil. Pelo jeito, o Assassin's Creed tá de olho aqui, ó, nas terras tupiniquins. O roteirista sênior de Assassin's Creed Valhalla, Aylan Mercierka, gostaria que o Brasil fosse o cenário de um dos próximos jogos da franquia. Em entrevista ao site The Gamer, Aylan comentou sobre possíveis ambientações disponíveis para o próximo game, incluindo o Brasil e a ilha de Malta, no Mediterrâneo. Para o roteirista, uma rica história na América do Sul, desde os incas até os conquistadores europeus, mesmo que parte disso já tenha sido explorado no jogo Black Flag. Aylan acredita também que chegou a hora de explorar um pouco mais o Brasil na história do game. Será que teremos um personagem indígena nessa possível aventura? Bom, se rolar, o meme pedindo para os portugueses devolverem o nosso ouro terá ainda mais força, viu? A Loi, protagonista de Horizon Zero Dawn, já está disponível para Fortnite. Para quem adquirir o pacote da personagem terá, além da skin, diversos acessórios do jogo exclusivo de Playstation, como o Cilindro de Flama, a Lança e o Arco e Flecha. Para quem ainda não joga Horizon Zero Dawn, deve ficar atento, já que o jogo estará durante um tempo para download, gratuito no Playstation 4 e no Playstation 5. Vale a pena, viu? De skate eu vim, de skate eu vou. Se o chorão do Charlie Brown Jr. estivesse entre nós, com certeza ele ia adicionar o próximo game que eu vou falar daqui a pouquinho na coleção dele. Até então, exclusivo do April Arcade, Skate City chegará no dia 6 de maio a PCs. E consoles também, viu? Como Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Esse último dá até para fazer um trocadilho se você manja ali das manobras, viu? A personalização em Skate City foi levada muito a sério pelos desenvolvedores. Editar a aparência do avatar usado no jogo permitirá que você o deixe muito mais estiloso ao manobrar pelas pistas. Roupas, deck do skate, cor e corte de cabelo e até a cor das rodinhas do skate poderão ser alteradas. Tudo isso aliado a uma ferramenta que permite aos jogadores gravar e editar seus rolês de skate, hein? Possibilitando até efeitos em slow motion para publicá-los em suas redes sociais. Bem legal, hein? Ainda sobre a jogabilidade, dois modos estarão disponíveis para se aventurar no título. O Challenge Mode promete desafiar os skatistas com manobras e outros desafios a serem cumpridos sobre determinadas regras. Já o Endless Skate é mais voltado para quem gosta de exploração e sair pelas cidades fazendo suas manobras sem nenhuma preocupação. É bom preparar aquela playlist com punk rock e hardcore, um clássico alinhado a quem já praticou o esporte. E a gente vai se despedindo, mas lembrando que no próximo sábado tem episódio inédito na plataforma tela2.com.br. E durante a semana, na terça-feira, tem episódio também do Nerd Milk na faixa tela2, a 1h45 da tarde no SBT. Eu te espero, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho